Fala galera, beleza? Fábio Júnior aqui da FJR Drones Vou estar mostrando pra vocês aqui hoje Como que faz a configuração do GPS Lá no Betaflight, beleza? Vou configurar esse droninho aqui que eu montei Instalei o GPS nele aqui, é um BN180 O GPS que a gente usa, né? É uma função muito importante pra quem voa com drone FPV E caso você perder o sinal do drone, né? Sinal de rádio ou sinal de vídeo Tem uma chave no rádio que você aciona Pra tá trazendo o drone de volta, né? É o Rescue Mode que a gente chama Beleza? É uma função aí que salva o seu drone, né? Desses imprevistos aí Tá bom? Então vamos ali pro Betaflight Que eu vou mostrar pra vocês como que tá fazendo essa configuração lá Bom galera, então a gente está aqui com o Betaflight aberto, certo? O drone já tá conectado, a bateria ligada Beleza? Então como vocês podem ver aqui, ó Não tá ativado o GPS, né? Não tá acesa aqui a sinalização do GPS, beleza? Então o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vêm aqui na portas, né? O ARPS, beleza? Você vai selecionar a UART onde você soldou, né? O TX e RX do GPS Aqui no meu caso eu usei a UART 6, beleza? Então vocês vêm aqui nessa aba Portas, tá? Entrada de sensor, beleza? E seleciona aqui GPS, tá bom? Se você souber aqui, né? O balde Que é essa numeração aqui Da frequência do seu GPS Você seleciona Se você não souber Você simplesmente vem aqui Clica em AUTO, beleza? Salvar e reiniciar Tá? Dando a salvar e reiniciar Beleza? Vem aqui em configuração Certo? Na aba configuração Vai descendo aqui, ó E GPS Certo? Eu tô usando aqui o Metaflight 4.3, tá bom? Mas funciona aí pra qualquer versão aí Tá? Fica aqui em GPS Certo? Você vai selecionar aqui O Blocks, tá? Que é o protocolo desse GPS Que eu tô usando aqui Beleza? Então depende Cada GPS é um tipo de protocolo No meu caso aqui Vou selecionar o Blocks Tá? Configuração automática Eu deixo ativado Esse usar balde automático aqui Eu deixo desativado Usar Galileu também Desativado, tá? E tipo de assistência terrestre Deixe em automático Beleza? Fez isso aqui Salvar e reiniciar novamente Tá? Não esqueça de remover as hélices, tá bom? Do seu drone Quando você for fazer esse tipo de configuração Beleza? Como eu tô usando aqui Um Smoker Stopper Ele não deixa o meu drone Armar os motores, tá? Qualquer pico de energia que der Ele corta a energia do drone Então Eu consigo trabalhar com segurança Beleza? Mas no caso de vocês aí Se vocês não tiverem esse aqui Remova as hélices Ok, é bem perigoso isso aqui Certo? Então Próximo passo Tá? Vocês vão vir aqui, ó Na aba Failsafe Beleza? Nessa aba aqui Failsafe Vocês vão selecionar aqui, ó O Resgate Com GPS Tá? Que é pra fazer o seu drone Em caso de perder o sinal Ou se você acionar na chave Ele retornar Pro ponto de onde que ele decolou Tá? Então clica aqui Resgate com GPS O ângulo de inclinação Eu costumo deixar aqui Em 31 graus É o padrão que já vem No Betaflight Tá bom? A altitude inicial É a altitude que o drone Vai subir Antes de retornar Então por exemplo aqui O meu tá 70 Se o meu drone tiver A 50 metros de altitude Ele vai subir até 70 metros E depois é que ele vai fazer o retorno Tá bom? Então essa altitude aqui Você deixa de acordo Com o local Onde você costuma voar Tá bom? Aqui onde eu voo Tem bastante prédio Então eu uso aqui 70 Tá bom? A distância a descer Quando é que ele vai começar a descer? O meu eu deixei pra 30 metros Então quando ele estiver a 30 metros Do ponto de decolagem Ele vai começar a descer Tá bom? Não é bom esperar ele descer Quando você vê que retornou já o sinal Você já recuperou o sinal do vídeo E do rádio Você desliga lá O risco de monte Dá um toque na chave E retoma aí o controle da aeronave Beleza? Distância mínima da base Essa aqui Que é o mais importante de todas Tá bom? Ó A distância mínima Entre a base e a aeronave Para que o resgate com GPS Possa ser ativado Então o que acontece é o seguinte Muita gente Deixa aqui no padrão Que é 100 Certo? Então o que acontece Se por acaso o drone Perdeu o sinal A 100 metros de distância Da base Que é o ponto de decolagem Ele simplesmente vai Desligar o motor Não vai retornar Se por acaso você também For testar o drone Para ver se está funcionando O risco de monte E você clicar na chave Para poder acionar o risco de monte E tiver configurado aqui Para 100 metros E por exemplo Você está a 80 Quando você dá um toque na chave Ele vai desarmar os motores também Ele não vai voltar Para próximo de onde decolou Então não dá para fazer o teste Com essa distância aqui Eu sempre deixo em 50 metros Que é o mínimo aqui Não dá para diminuir 50 metros É o mínimo Então o risco de monte Vai funcionar para mim No mínimo em 50 metros Tá bom? Velocidade do solo Deixo padrão Acelerador aqui também O mínimo Máximo E para flutuar Tudo padrão Beleza? Velocidade para subir Eu deixo em 5 5 metros por segundo Então deixa nessa velocidade aqui Velocidade para descer 1.5 E a quantidade mínima De satélites Para ele salvar O ponto de decolagem Com 6 satélites É o suficiente Muita gente Deixa em 8 Mas aí demora muito tempo Para poder pegar o satélite Então em 6 É o suficiente Para ele Conseguir retornar Para o ponto de decolagem Tá bom? Essa opção aqui Você deixa Desabilitado Permitir a massa Em sinal de GPS Você deixa Desabilitado Caso você quer Que funcione corretamente Aí o Rescreen Mode Tá bom? Porque aí o drone Só vai armar Quando tiver sinal De pelo menos 6 satélites De GPS Tá bom? Então deixa aqui Do jeito que tá Certo? Altitude máxima Tá? Que é o modo de altitude Você deixa em altitude máxima Beleza? E a verificação Contra a sanidade Então ele vai fazer um teste Para ver se não tem algo de errado Com o drone Antes de começar a voltar Beleza? Então é isso aqui Você deixa Somente segurança Contra falhas Tá bom? Você vai clicar em salvar E reiniciar Beleza? Salvou e reiniciou Pronto Tá conectado E o próximo passo É selecionar uma chave No seu rádio Tá bom? Pra você tá configurando aí O Rescreen Mode Beleza? Vocês vão vir aqui Em Modos Tá? Modos Certo? E aqui ó Se não tiver mostrando Todas as opções Vocês vão clicar aqui ó Que aí vai aparecer tudo Beleza? Vocês vão procurar GPS Rescreen Tá? Vamos descendo aqui Aqui ó Passei aqui Tá? GPS Rescreen Tá? Vocês vão clicar aqui Adicionar o intervalo Beleza? Vocês vão selecionar Qual é a chave Que vocês usam Tá? Você vai configurar Uma chave no rádio Pra Configurar a chave Do GPS Beleza? Então eu costumo Usar aqui O auxiliar 3 Tá? Selecionei aqui A altura da chave Né? Que é na última posição Se for uma chave De três posições Tá? Se for uma chave De uma posição só Você pode deixar aqui Beleza? Tanto faz Tá? Então a minha chave Que eu uso É essa daqui Auxiliar 3 E na última posição Certo? Vou clicar em salvar Salvou E já tá pronto As configurações Do GPS Tá bom? Então eu vou lá pra fora Vou fazer um bolzinho Lá com o drone E mostrando as informações Do GPS Na tela do óculos Beleza? Pra vocês verem aí Como que ficou A configuração Do meu GPS Tá? E aqui tem o OSD Ó Nas configurações De OSD Aqui você configura O que você quer Que aparece aqui Nas informações Na tela do seu óculos Tá? Eu costumo Deixar esse monte De informações aqui Mas tem gente Que não gosta Né? As vezes eu tiro também O importante É essa setinha aqui Que te mostra O local da base Né? Por exemplo Você tá voando Fazendo long range E você perde O senso de direção Essa setinha Vai te mostrar Aonde é que você tá Que é o ponto Que você tem que levar O drone Tá bom? Mostra a quantidade De satélites A altitude Né? A distância Da base Até o drone E a velocidade Né? Do drone Tá bom? Então é isso aí Vamos lá pro vídeo Do Volvo Aí testando o GPS Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Já se inscreve no canal E deixa o like Tá bom? Valeu aí Vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho